Tá ligado? Essa é a Central Funk, tem que respeitar, tem que respeitar É o GM, no beat, em plagado, mas o... Jajadão de virgula, Nike na camisa, cabelão na gilinha e precisa de gel Hoje eu fui ali, o rei da tesourinha, é, que até careca quer cortar no Manoel Pião na favela, ouvindo o Paulinho da capital, dentro da X1 Sou pretinho, cabelinho, roladinho, moro logo ali E o vizinho da quebrada com cara de cu, embrioso, olhos fulano Tervoso, eu no poste azul, pisar no fofo É que hoje nós ronca mesmo, cansei de passar sufoco Quem desmerecia hoje quebrou a cara, é, que nas antigas ninguém dava nada Começou a cortar na garagem de casa, hoje é referência pras quebradas Quer ficar bonitão, com cara de maluqueiro Quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, quem cortou meu cabelo Foi o Manoel Barbearia, coisa nossa Quer ficar bonitão, com cara de maluqueiro Quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, é só colar no meu barbeiro Foi o Manoel Barbearia, coisa nossa E o que não pode depois do corte É agredir a moda E o que não pode depois do corte Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Eu de chinelão, sem camisa e um gole no puro Do largadão de cordão que vale uns reais Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, faz sempre o que eu não uso o boné De cabelo cortado fica mais chavoso Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado, mais bichado que os muros da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manoel Que eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver o degradê do alandê de SP Sou de paulista, dia de festa E o cartão preto, bato na testa De quem paga pra ver Lembro dos truta, de milho e do caso, irmão de rua Quem pagou pra ver Que o sol é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, olha nóis aê Lembro dos truta, de milho e do caso, irmão de rua Quem pagou pra ver Que o sol é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, olha nóis aê Hoje é bololo pelas quebradas Tirei os trator de casa E já passei no rei da maquininha Já viei no corte que eu lancei E a solta o que eu postei Até as mina reagiu no insta Quantas vezes eu trampei virado Hoje eu sei que foi necessário E mesmo assim vão falar que foi sorte Hoje os bica abaixo tom de voz E se mexer com nós, vai ser barba, cabelo e bigode Forte abraço pras comunidades Muita coletividade Nós é referência pros maloqueiros Tô com o melhor barbeiro do bairro Que hoje foi costeirado O imparável luva de barbeiro Cortava de graça nas antigas E olha quem diria Tocando um Peugeot 308 novo Pra quem antes não tinha cliente Muito menos maquininha Hoje tem maquininha de ouro Bode na viseira Com a Juju na testa Cabelinho na régua E o bigode infininho Manuel não erra Mas vê se não exagera Que é hoje Que elas vai olhar pra mim Bode na viseira Com a Juju na testa Cabelinho na régua E o bigode infininho Manuel não erra Mas vê se não exagera Que é hoje Que elas vai olhar pra mim Que elas vai olhar pra mim Que elas vai DJ Gêmeo E pra quem não tinha recurso Hoje nós tá voando De nave trajado De Nike, Nike de malandro E o pediado Elas já sabem onde nós tá mandando É o Manuel Tão nem copia Mano faz seu trampo Há muito tempo nessa vida Pra se levantar Há muito tempo Nós não dá moral pra falar Porque falando da minha vida Onde tu quer chegar Falar é fácil Eu quero ver Matar no peito igual Nós é artista Monstro de periferia Nós mata o leão por dia Respeitando a vida do popô Nunca tivemos visão materialista Mas nós tá pagando a vista O que não tinha no sufoco Pra minha coroa Uma goma de frente pro mar E a minha eu vou reformar No alto do morrão Pra quando as crianças Vê e apontar Lembrar de mim Como um exemplo de superação Pra quem falou Que o nosso corre não ia virar Ó nós aí fazendo mais um hit de milhão Sete do Manuel Tá na playlist do Neymar Não pôs a nota Só cola Jogador de velha Bate maracá no piquenino Na brava anel Deu um raspa no salão Saí novinho Já fiquei topando Pra roletar a favela Domingão de sol estrala Quebrada toda Mas movimento Aê Andinho Manda aquele corte Que é mídia Aquele memo Que é o vião Tá noite na tela De condomínio Pink playboyzinho de novela Daqueles memo Pai na desfilar na favela Pai na tesoura Deixar na régua Mais tarde a marcha no foguete Que as gata me espera Quem sabe o mar não tá pra peixe Pai fisca ela Tô bonitão Mas que beleza Porto de favela Salve pra todos os barbeiros Que ralem topo o dia inteiro Deixa a quebrada mais bonita Quem te falou que eu não tô vendo Deu close nos drags Salvou a foto Deixou like Pai Manoel Manda aquele corte De gracê Deixa do jeitinho Que elas gostam De onde eu vou no shopping Entro nessa loja E leve estoque Mostra que os favela Também pode ir Pai Manoel Manda aquele corte De gracê Deixa do jeitinho Que elas gostam De onde eu vou no shopping Entro nessa loja E leve estoque Mostra que os favela Também pode ir Um salve pra todos os barbeiros do Brasil, muito obrigado pelo esforço e talento Segue na luta, segue na luta, segue em frente, quem quer trabalhar Deus tá vendo É o GM, o beat, emplacado mais um Diretamente é, response love fuck Obrigado por assistir